Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e dando sequência a nossa série de vídeos onde a gente tá comparando a OBBK com alguma marca de fralda ecológica. No vídeo de hoje a gente vai comparar ela com a Nozio da Vim. Então bora lá pro vídeo? Mas antes de eu começar essa comparação já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Não custa nada e me ajuda assim muito, mas muito mesmo, tá? E estamos aqui pra comparação de hoje com a OBBK, uma marca importada de fralda ecológica e onde comprar você encontra aqui na descrição o link, como também tem o link do Melios pra vocês comprarem pagando ainda mais barato porque o Melios é uma plataforma de cashback. E pra comparar com a OBBK, hoje temos a Nozio da Vim, que é uma marca nacional de fralda ecológica. Bom, primeira diferença, né? Já tá claro. OBBK é uma marca importada, Nozio da Vim, marca nacional. Então vamos lá pra mais uma diferença. Eu acho que essa é uma das comparações que mais vai ter diferenças. OBBK, por ser uma marca importada, ela é toda composta por esse botão achatado, que é um botão super confortável que não machuca e não marca a criança. Enquanto o Nozio da Vim, ela é composta por esses botões aqui, né? Que eu tenho a mania de chamar como botão nacional, mas na verdade, o que que é? São esses botões que tem essas arestas e acaba que essa aresta acaba machucando, marcando a perninha do nosso bebê. Pode ser que quando você comece a utilizar, não marque mais. Em algum momento, principalmente quando o seu bebê tiver mais coxudinho, vai marcar o que vai dificultar na utilização. Soluções pra isso? Você comprar os botões que fecham pra colocar em cima, né? Pra não marcar. Principalmente nessa região aqui, que é onde vai marcar na perninha do bebê. Ou você colocar cola quente pra deixar macia essas arestas, né? Que é o que marca. Eu não fiz isso com a cola quente por medo de estragar a fralda, tá? E como eu também tinha bastante fralda, eu acabava que eu evitava de utilizar muito esse modelo. Eu preferia sempre as marcas que tem os modelos achatados, que são as marcas importadas todas que tem e algumas nacionais. Bom, falando um pouco sobre o tecido externo dessas fraldas, tanto o Baby K quanto o Nozio da Vim, o tecido externo é o pull. Porém, se você pegar o tecido da O Baby K, parece um pull mais grosso, um pull mais resistente do que a da Nozio da Vim. Pelo menos, passando a mão, é essa a sensação que você tem. Que as fraldas da O Baby K são umas fraldas mais encorpadas do que a Nozio da Vim. Mas ambas você consegue usar sem nenhum problema. Antes da gente ir pra parte interna das fraldas, eu vou mostrar pra vocês a modelagem. Por quê? Nozio da Vim é uma das marcas que tem a modelagem menor que eu conheço, tá? Então aqui, ó, com relação ao comprimento, ó, barriguinha com barriguinha, vocês vão visualizar que a Nozio da Vim, ela é menor do que a Baby K. Não chega a ser dois dedos, mas quase dois dedos menor. Já com relação à largura, a Nozio da Vim, ela também é menos larga. A Baby K é praticamente um dedo mais larga do que a Nozio da Vim. Agora, indo pra parte interna, ó, Baby K é esse tecido branco, que é o suede no seu interior. Em toda a fralda é o suede. Enquanto o Nozio da Vim também é um tecido branco. Porém, esse tecido branco, ele é o dry fit, tá? Tanto suede quanto o dry fit são tecidos que podem ficar manchados, conforme o bebê faz cocô. Mas com o sol, o sol ajuda a tirar essas manchas, tá? Como também utilizar alguns produtos. Vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos que eu menciono esses produtos. A diferença entre suede e dry fit é que o suede, ele é um tecido um pouco mais quente, se comparado com o dry fit. O dry fit, ele é um tecido que seca mais rápido, é um tecido mais respirável. Então, tem essas diferenças quanto ao tecido interno dessas fraldas. Já com relação à aba dessas fraldas, vou começar pela Baby K, que é uma aba redonda que conta com três botões pra fazer o fechamento da fralda. Quem me acompanha sabe que esse é o modelo que eu mais gosto, porque fecha melhor em todos os sentidos a fralda no nosso filho. Já nozio da Vi, também tem uma aba redonda, porém apenas com dois botões. E eu sinto falta do terceiro botão. Bom, ambas as fraldas são do modelo Pocket, que tem esse bolso aqui pra gente inserir o absorvente. E aqui tá a abertura do nozio da Vi, é uma abertura muito grande, o que facilita muito a gente colocar o absorvente e garantir que ele fique retinho dentro da fralda, né? Porque absorvente embolado pode contribuir para que tenha vazamentos. E aqui está a abertura da Baby K. É uma abertura um pouco mais forçada, né? Esse elástico é um pouco mais duro, mas nada impede que você consiga abrir e colocar, independente da quantidade que vocês precisem de absorventes aqui dentro. Eu cheguei a colocar 12 camadas de absorventes na fralda da Baby K, sem nenhum problema. Já nozio da Vi, eu não cheguei a colocar, porque por ser uma forma pequena, ela começou a marcar meu filho, então eu optei por não utilizar essa fralda mais. Falando nisso, por quê, né? Vocês já viram que a modelagem da nozio da Vi, ela é menor. Como também o elástico aqui que fica na costinha do bebê. Enquanto esse elástico da cava marcava muito, tanto a costa como a perna do meu bebê, por ser uma forma menor, tá? Então, assim, com relação ao ajuste da cava, essa costura, eu considero ela uma costura seca, que sempre marcava a perninha do meu bebê. Já a Baby K, ela também tem uma costura dura, né? É uma costura grossa, porém ela acaba sendo mais fofinha do que a nozio da Vi, se a gente for, assim, pegar na mão, assim, pra comparar, tá? Outra coisa com relação à parte externa, né? Tanto a Baby K, quanto o nozio da Vi, contam apenas com duas fileiras de botões pro ajuste do tamanho. Então, assim, quando a gente utilizar a fralda sem nenhum ajuste, ela já tá no tamanho G. A Baby K, uma especificação do vendedor é que ela veste de 3 a 15 quilos, e eu super concordo com isso. Já a nozio da Vi, a marca fala que veste de 4 a 16 quilos, porém eu não concordo. Eu acredito que ela consiga vestir um bebê a partir de 3 quilos, e dependendo do biotipo desse bebê, chegue no máximo a 15 quilos. Mas 16 quilos, de uma maneira confortável, sem marcar a criança, eu acho difícil que ela chegue. A não ser que seja uma criança mais alta, porém com um corpo mais mirradinho, né? Mais magrinho. Porém, pro tipo de corpo do meu filho, nós e o Davi jamais vestiria até 16 quilos. Até porque, quando ele desfraldou, ele tava com 13 quilos, e essa fralda, assim, já tava super certinha nele. Super certinha e já marcando bastante. Falado nisso, né? Vamos aos valores. Ó, Baby K, atualmente no AliExpress, é uma fralda que está com frete, e uma fralda tá custando 21 reais e 40 centavos. Já a nós e o Davi, é uma marca que também tem frete, e uma fralda tá custando 55 reais e 90 centavos, tá? Bom, espero muito que tenham gostado desse vídeo, espero que com essa comparação tenha conseguido auxiliar vocês a ver as semelhanças e as diferenças entre essas duas marcas, e com isso tenha ajudado vocês a decidir, né, qual ou qual marca comprar de fralda ecológica. Um beijo e até o próximo vídeo!